Seguimos com notícias do sul de Minas. Em Campo Belo, um ciclista de 62 anos morreu após ser atingido pela porta de um carro de aplicativo e ser atropelado logo em seguida. Segundo a polícia militar, o homem seguia de bicicleta quando um motorista de aplicativo abriu a porta do carro e o derrubou. Na sequência, a vítima foi atropelada pelo carro que vinha logo atrás. O homem chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Campo Belo pelo SAMU, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não sobreviveu. O acidente fica ainda mais trágico porque um outro homem de 65 anos que viu toda a situação, testemunhou todo o acidente, ele passou mal, caiu e sofreu um traumatismo craniano. O estado de saúde dessa segunda vítima, neste homem de 65 anos, não foi informado.